Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com vocês, eu estou ótima e tava morrendo de saudade de vocês porque parece que tem um século que eu não falo com vocês e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu tô fazendo a recuperação dos meus fios depois que eu fiz as mechas no meu cabelo. Se você já gostar do tema já dê aquele like pra mim, se você não é inscrito no canal se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nenhuma novidade, tá bom? Então, como eu clareei o cabelo, a gente sabe que os cachos são bem danificados porque tiram a melanina do cabelo muitas meninas perdem bastante os cachos, os cachos se abrem mais, comigo aconteceu também e a gente tem que ter um cuidado especial no cabelo porque ele fica muito fragilizado eu vou mostrar pra vocês o que eu tô utilizando para que o meu cabelo se recupere mais rápido mas como vocês podem observar, os meus cachos eles não se perderam muito tem alguns assim, ó, que estão mais abertos podem observar que o cabelo tá bem encaixadinho eu não perdi os meus cachos claro que abri um pouco, a definição ficou menor mas o meu cabelo está saudável, meu cabelo não ressecou meu cabelo tá muito bem cuidado, hidratado e tudo mais vou mostrar pra vocês o que eu fiz e o que eu estou usando para recuperar meu cabelo mais rápido bom gente, meu cabelo estava sujo no terceiro day after eu vou usar o óleo de coco que eu fiz vocês já viram no canal e eu vou dividir em pequenas mechas e ir aplicando o óleo de coco massageando bem passando bem nas mechas se o seu cabelo estiver mais ressecado, você diminui ainda as mechas muito cuidado pra não arrebentar os fios então você vai aplicando em todo o cabelo em pequenas mechas massageando bem nas pontinhas que você vê que necessita de mais cuidado você dá mais atenção e passa bastante óleo de coco e você repete o processo em todo o cabelo vai encharcando o cabelo com óleo de coco dando atenção àquelas pontinhas que você perceber que está mais ressecada ou que está mais despontada, espigada e que sofreu mais com as mechas você passa em todo o cabelo em todas as mechas com muito carinho e cuidado e atenção dá atenção especial a essas partes que você vê que resseca mais você enrola o cabelo deixa agir por duas horas depois eu lavei o cabelo com shampoo e apliquei minha máscara de hidratação mais potente no momento fui enluvando e passando em cada mecha com muito carinho e atenção também em todo o cabelo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto E após aplicar em todo o cabelo, deixei agir por 10 minutos, que é o tempo que a máscara pede Depois que eu desliguei a câmera, eu ainda continuei fazendo algumas massagens no cabelo Para o produto agir melhor Deixo por 10 minutos, eu enxaguei e finalizei como de costume E deixei o cabelo secar naturalmente Então gente, como vocês perceberam, nada mais é que uma umectação Eu já faço a umectação de óleo de coco noturna Só que essa forma é uma forma mais rápida, que eu gastei duas horas só com óleo E depois fiz uma hidratação Vou mostrar para vocês aqui de novo, né? De novo não, é que eu mostrei só a máscara Vou mostrar para vocês o que eu utilizei Eu lavei o cabelo, eu usei o óleo de coco, vocês viram? Aquele que eu fiz e tem um vídeo que eu vou deixar aqui para você O vídeo que eu ensino a fazer o óleo de coco Eu usei o óleo de coco para fazer umaectação Depois eu lavei o cabelo com o shampoo bomba da Salon Line Eu hidratei o meu cabelo com o Morte Súbida da Lula Cosméticos Que é o mais potente que eu tenho no momento em casa E você vai usar esse, que é mais potente Que faz um milagre no seu cabelo Da sua preferência E finalizei com este C da hidratação Antinós Ele continua sendo maravilhoso para o meu cabelo Ele continua ajudando bastante o meu cabelo Porque eu já gostava dele Eu já falei dele aqui no canal Ele deixa o cabelo super macio Meu cabelo está finalizado com ele Se você não me segue nas redes sociais Me segue no meu Snapchat, Instagram No Facebook também Tem tudo linkado aqui embaixo Mas eu vou deixar para vocês aqui também Se inscreva no canal se você não é inscrito Dê aquele like para mim Deixe seus comentários aqui embaixo Se você gostou O que você faz no seu cabelo Qual sugestão de hidratação que você Que já fez meshes usa no cabelo Vamos compartilhar e dividir ideias Eu espero vocês, tá? Aqui nos comentários E espero vocês também nas minhas redes sociais Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau